Os preparativos para a Festa do Trabalhador estão a todo vapor aqui no Clube do Sindicato dos Mineiros. A festa começa de manhã e vai até a noite com uma programação que promete agradar a todos os públicos. Valorizando os artistas da região, a festa vai ter como atrações as bandas Trá Demais, Simples Assim, Banda do Marcão e a dupla Bruno e Cleiton que vão fazer um encontro sertanejo no palco. Nós teremos aí todos os cantores sertanejos de Nova Lima junto com Bruno e Cleiton no palco fazendo o encontro no sertanejo. O evento que acontece há mais de 30 anos é um momento de descontração para os trabalhadores. Para o presidente do Sindicato dos Mineiros é também uma oportunidade de unir forças. Nesse momento é uma festa, digamos assim, de união, sabe? Com as reformas que estão sendo propostas nesse país, querendo acabar com a classe trabalhadora. Nesse momento vai ser mais um protesto, um protesto alegre, né? Juntar os trabalhadores para que, até para discutir os problemas que vão vir, que são muitos, né? Para não esquecer da luta que a gente tem que travar aí para frente. São esperadas cerca de 3 mil pessoas durante toda a festa, que vai começar às 10 da manhã. Então você pode vir para essa festa e ter a certeza que será muito bem atendido, além de contar também com a segurança que esse ano foi dobrada aí para atender com muita qualidade todos vocês que forem vir aqui à festa de trabalhadores em 2019. Festa de família mesmo, como todo ano sempre foi. Sem problemas, sem bagunça, com fraternização. Festa de família mesmo, como todo ano sempre foi. Festa de família mesmo, como todo ano sempre foi. Obrigado.